Estão crescendo os casos de coronavírus, a contaminação está crescendo em várias cidades brasileiras, no mesmo momento em que vivemos uma flexibilização das atividades comerciais e a reabertura de alguns segmentos que estavam fechados. O que essas duas coisas, o aumento de casos e a flexibilização das atividades comerciais tem a ver? Aparentemente tudo. É sobre isso o vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada. Tudo beleza? Já peço para que você se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito. Peço para que você deixe seu like, curta o vídeo de hoje. Peço para que você compartilhe no zap da sua rapaziada aí, caso esteja gostando do trabalho que eu desenvolvo. E também ative as notificações para ficar sabendo sempre quando pinta coisa nova por aqui. Beleza? Esse é o cenário atual que vivemos, né? Foi divulgado há dois dias um estudo da Universidade Inglesa de Oxford. Perdão. Uma das mais tradicionais do mundo, falando que oito capitais brasileiras não estavam prontas ainda para a reabertura, né? Elas são São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Goiânia, Manaus e Porto Alegre. Esses oito municípios, né? Grande parcela da população brasileira, um percentual expressivo da população brasileira, vive nesses oito municípios, nas oito capitais. Elas não teriam condições de reabertura das atividades comerciais por dois motivos principais. Os programas de rastreamento, eles são inexistentes e poucos testes são feitos. Aparentemente isso é muito óbvio, né? Mas as pressões estão tão pesadas que os gestores municipais e estaduais estão tendo que ceder por conta de um caldo social mais complexo que vivemos, né? Vamos pegar aqui o caso da minha cidade, em particular Goiânia, né? O Centro de Operações Especiais, perdão, o Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COI, aqui de Goiânia, que é tipo um comitê, né, cara, que debate essas questões que envolvem a Covid-19, elencou o segundo tweet da jornalista Fabiana Puccinelli, que eu tenho orgulho de ser minha amiga, orgulho de dizer que ela é minha amiga, eles elencaram as seguintes condições para uma reabertura, só para você ter noção do que eu estou falando. 20% das vagas de UTI deveriam estar disponíveis em Goiânia. Dados de ontem, a gente só tinha 14% na região municipal. 50% do isolamento social, a gente estava em 35% ou menos ontem. E o transporte coletivo não poderia sofrer com a superlotação. Esse ponto aí não precisa nem falar, né, que realmente é um problema estrutural crônico do Brasil, histórico do Brasil, que em tempos de Covid-19 escancara o quão frágil as populações que dependem do transporte coletivo estão. Nesse contexto todo, a flexibilização, a reabertura do comércio, ela é compreensível pela necessidade do pessoal trabalhar, das atividades comerciais do CNPJs que vão morrer e principalmente da ineficiência do governo em fazer chegar o auxílio emergencial de 600 conto para as pessoas e também fazer chegar a ajuda, né, aos CNPJs pequenos e médios. Vamos nos lembrar daquela reunião, fatídica reunião do dia 22 de abril, onde Paulo Guedes explicitou a sua visão de mundo, sua visão de economia. Na visão do nosso ministro, ainda ministro, eu não sei por quanto tempo ainda aguenta o tranco, ele falou que investir em pequenas e médias empresas é perder dinheiro, enquanto você apostar, colocar dinheiro para salvar grandes empresas, o governo ganharia dinheiro, ele não compreendeu absolutamente nada. Paulo Guedes é um inepto, é um incompetente para o cargo que ele ocupa, já digo isso há um bom tempo. Nesse caso específico, ele sequer compreende a função do Estado, ele acha que o Estado tem que funcionar na mesma lógica da iniciativa privada, onde o lucro é o principal objetivo, não, eu também não sou um desvairado daqueles tempos de uma, onde se acreditava que o gasto por parte do Estado é infinito, não, também não penso assim, meu pensamento, minha reflexão a respeito da economia não é essencialmente heterodoxa, mas eu acho que o Estado tem que jogar pelo zero a zero, entendeu? Você não precisa divisar o superávit, o lucro, porque você não é de Estado de privada, mas também você não pode jogar de forma irresponsável acumulando prejuízo. Então a visão do Estado tem que ser de empate, tem que ser de zero a zero. Paulo Guedes não entende isso, porque isso é internalizado no seu ser, quase com dogma, os preceitos já ultrapassados da escola de Chicago, né? Insisto, a percepção de Paulo Guedes de economia, ela não condiz com o ambiente democrático. A experiência que ele teve de fato ao trabalhar em gestão pública anterior a essa do governo Bolsonaro foi servindo ao Augusto Pinochet, aquele nojento, aquele abjeto ditador chileno em que deixou chagas profundas, né? No nosso país aqui, irmão latino-americano. Então o Paulo Guedes, ele se fia numa experiência que só foi possível de ser implementada sob um regime sanguinário. Porque em ambiente democrático algum, aqueles preceitos liberais que ele conseguiu implantar em relação à reforma da Previdência, reforma do ensino e tudo mais no Chile, se daria. Porque naquele contexto não poderia ter protesto social, não poderia ter movimentação, uma ditadura violenta massacrando o povo chileno daquela forma. Ele conseguiu colocar os preceitos liberais que estudou lá na escola de Chicago. Paulo Guedes não entende absolutamente nada da sociedade brasileira. E hoje, paro bem no governo Bolsonaro, veja só você, eu tentando dar alguma dica. Ainda bem que o Bolsonaro não me segue, né? Mas se eu tivesse algum tipo de influência ou pertinência perante o governo Bolsonaro, a primeira dica seria despedir Paulo Guedes, que a salvação do governo Bolsonaro passa pela demissão de Paulo Guedes. Paulo Guedes não consegue resgatar a popularidade desse governo. Mas isso é um problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Voltando à questão da flexibilização do comércio, reabertura de algumas atividades, como nas cidades vitorâneas do Brasil, as praias voltaram a ficar lotadas. A gente viu as imagens do Rio de Janeiro, de Santos, nesse final de semana. A gente observa um faniquito das pessoas, uma necessidade, sei lá de onde que parte, de bater perna na rua, né? Então o camelódomo de Goiânia que reabriu, ele teve um bom movimento, o camelódomo do bairro Campinas, aqui em Goiânia. Os comerciantes ficaram bastante satisfeitos com a movimentação no primeiro dia de reabertura. Shoppings, galerias no Brasil inteiro mostraram que as pessoas estavam com saudade das ruas. E aí eu volto numa questão macro, né, cara? Os governadores e os prefeitos foram simplesmente massacrados por duas questões. Era a realidade e o objetivo do povo brasileiro mesmo. A informalidade mostrou o quão cruel ela é, as pessoas precisam sair à rua para ganhar seu pão. Você escancarou a ineficiência do Estado em fazer o dinheiro chegar a essas pessoas, esses CNPJs mais precarizados, isso aí é um problema também. E além disso, a gente teve um poder central que não emitiu uma informação padronizada, né? Tudo que o Ministério da Saúde tentou fazer para conscientizar, para criar protocolos, para você estabelecer parâmetros de um funcionamento da sociedade durante a crise da Covid-19 foi sistematicamente sabotado pelo Palácio Planalto. Jair Bolsonaro fez questão de não colaborar em nada com o Ministério da Saúde. Até hoje não temos um Ministro da Saúde efetivo. Temos um substituto, um tapa-buraco lá, que está se mostrando péssimo, inclusive naquilo que ele era especialista, que era a questão de logística. Cadê as UTIs? Cadê os testes? Chegando nas cidades, nos estados brasileiros não estão chegando. O Ministério da Saúde está completamente acéfalo. E os dois, por mais divergências que se tenha com o Mandetta e com o Nelson Teich, eles eram médicos, né? Eles não conseguiram assinar embaixo do grau de insanidade, do grau de sandices ditas pelo Jair Bolsonaro, que impedia não, que impunha ao Ministério da Saúde esse tipo de cenário. Então você vive uma questão que as pessoas precisam trabalhar, parcela expressiva. Outra parcela está com fogo no rabo, não aguenta ficar em casa, não sei porquê, entendeu? Tem que ir para a boteca clandestina, tem que ir para a festinha clandestina. Isso é essa cretinice generalizada que a gente observa aí. E o pessoal perdeu o pudor, né, cara? Está compartilhando em rede social, cara. Tem pessoas que eu sigo, amigos meus, que estão compartilhando festinha, assim, de nem vergonha ter de estar cometendo algo socialmente tão deplorável. Cada um que cuide da sua vida, né? Mas o problema em particular disso é que a pessoa não morre sozinha. Se morrer sozinha, é direito dela, cara. Morrer sozinha não tem problema nenhum. Porém, ela vai e contamina, né? Eu vejo na matéria do Jornal Globo que está aumentando muito a taxa de contaminação, não vai sair, de contaminação, de pessoa para pessoa, entendeu? Na capital, Rio de Janeiro, no estado do Rio. Você vê que hoje a gente vê um risco alto na cidade do Rio de Janeiro que o R. R é o seguinte, uma pessoa contaminada, quantas pessoas ela contamina, certo? O ideal é você estar abaixo de 1 para um processo de reabertura das atividades comerciais. A cidade do Rio de Janeiro vive um R de 1,39 pessoas, ou seja, cada contaminado contamina 1,39 pessoas. Claro, é uma média, né? Tem que entender que essa é a média. No estado do Rio, a situação ainda é pior. Quando você pega também as cidades do interior, 1,57 esse R. Ou seja, cada contaminado contamina 1,57 pessoas. Ou seja, está na crescente ainda. Quando uma pessoa contamina menos que 1, você já tem um cenário que está reduzindo isso aí. Esse grau de contaminação per capita do coronavírus. Então, os números aumentam. São Paulo também vive uma situação em que a crescente de números é real. E a gente tem que responsabilizar, sim, o governo federal por conta dessa sensação de barata voo que vivemos hoje no Brasil. É absolutamente lamentável que a gente não tenha um ministro. É absolutamente lamentável que a gente não tenha uma política integrada, um protocolo integrado, tal qual eu falei do COE aqui em Goiânia. Estabelecer critérios para que você possa debater a reabertura do comércio. Hoje, os prefeitos estão pressionados pelo seu cofre que está esvaziado, pelo dinheiro que não chega de forma efetiva às pessoas e aos comerciantes. Isso gera pressão nos prefeitos e nos vereadores, já que eles são o contato mais próximo da população com o poder público do executivo. Você tem uma questão das eleições em 2020 que já abaixa na porta desses prefeitos também. Ou seja, existe uma pressão eleitoral para aqueles que vão disputar a reeleição. Quem não vai disputar tem, naturalmente, seu candidato para que aquele grupo político permaneça no poder. Os vereadores estão sujeitos a esse tipo de pressão também, já que enfrentam as urnas agora no final do ano. E hoje a gente vive um cenário semi-apocalíptico, onde a curva ainda é ascendente. Estamos lá no alto. Infelizmente, mais de mil brasileiros morrendo por dia, em média, nos últimos dias. Tem dia que baixa para 600, 700, mas é aquela falha notificação de final de semana. Ontem já foi mais de 1.300 mortes, infelizmente, por dia. Ultrapassamos a vergonhosa marca de 5 dezenas de milhares, 50 mil brasileiros mortos já há alguns dias também. E o cenário para julho é realmente muito preocupante e de tristeza. Podemos preparar que vamos sofrer muito economicamente, vamos derramar muitas lágrimas por irmãos brasileiros mortos, infelizmente. E vamos ter um cenário político cada vez mais conturbado, pois a gente não tem paz vinda de Brasília. Esse é o triste cenário que temos para a Covid-19. Infelizmente, essa flexibilização vem em um momento sanitário equivocado, mas eu compreendo que realmente a gente não tem para onde correr, já que falta uma política pública para salvar os CPFs e os CNPJs. Infelizmente, o Estado brasileiro não se preocupou com isso e cada um vai correr o seu risco. A gente vai, já somos pares mundiais em relação à Covid-19 e vai piorar muito, vai demorar muito recuperarmos nossa imagem para com o mundo. É isso, rapaziada. O vídeo de hoje é um tanto quanto melancólico, mas é o que o momento permite. Peço para que você, se chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo com sua rapaziada e também ative as notificações, beleza? Meu forte abraço para você, meu velho, e até a próxima. É nóis!